Fala galera do YouTube, hoje estou aqui com esses cards, tá galera? São cartas da coleção de Jojo e bem especificamente da parte 5, onde Giorno Giovanna é o protagonista, é o Jojo dessa parte. Então é isso, vamos ver as cartas que tem aqui dentro, são importadas, eu peguei lá do Japão, então tá a linguagem, a gente não vai entender, só quem sabe. Eu não sei, então vai ser um pouco difícil pra mim aparecer, quando aparecer alguns personagens que eu não conheço, mas tem alguns que eu conheço aqui, da parte 5 de Jojo, tá galera? São cards bem legais, vamos mostrar aqui primeiro o booster, como é, tá aqui né? A logo do Gold Ring, Jojo Bizarre Adventure, galera. São várias partes aqui, tem aqui a marca do dinossaurozinho, tem alguns cards aqui dourado, é bem top, bem legal, gostei do booster, essa cor aqui ficou bem legal, dourado com um rosa, a própria cor do... da roupa do protagonista. Vamos abrir aqui, vamos ver o que que vem. Olha só, já apareceu o carinha do gelo lá, bem forte, o irritado. Tem alguns que eu não vou saber o nome, galera, porque são vários personagens. Ó, aqui ele, aqui mostra a raridade, tem estrela, tem algumas numerações, aqui provavelmente é o ataque, aqui é a defesa, e é isso. Ó, aqui atrás mostra a raridade, tem algumas partes, aqui deve ser a idade, tem 20 anos, é o cara da lágrima, aparece bem no começo, galera. Olha só, são alguns personagens, olha, apareceu dois dele. E aqui é o personagem bem forte, ele lutou contra o Diávalo, galera. Esse aqui já é três estrelas, é uma carta que dá pra sentir a textura, é original, galera, né? Original e em alto relevo aqui, bem top. Um foil, gostei. É uma carta super, super rara e as outras são raras, pelo que tá informando aqui. As raras, super, super raras, vamos deixar aqui. Tem outra também, que é essa aqui, que é super rara, galera. É ele, mas olha que tem uma parte aqui, ele e a parte dele por trás, né? Então vamos deixar aqui junto com esses aqui, vamos deixar tudo aqui. As de nível maior, vamos deixar aqui e as normais aqui mesmo. Vamos abrir outro. É um material bom, galera. Dá pra ver assim quando você corta, que não é aquele papel bem frágil. Olha quem apareceu logo aqui. Deixa eu ver se tem uma relação, acho que tem aqui, ó, 001. Aqui é o Jornal Giovanna, vamos saber se é idade agora, se tiver 15 é ele. É, é a idade, é 15 anos, é isso mesmo, aqui é a idade. Tem carta repetida, já vi ali, né? Jornal Giovanna, o protagonista dessa parte. Um carinha do gelo aqui. Temos a filha do vilão principal. Filha do diabo. Temos esse carinha aqui que é bem forte. O stand dele é bem diferente aí dos demais. E temos... Uau, bem alto relevo mesmo, galera. Um dos personagens do time, olha... É um também dos mais novos, tem 17 anos. Ó. Olha que carta top, galera. Essa aqui é ultra rara, tem... Essa aqui é mais estrela, galera, do que o... O super, super rara. É. Essa aqui tem 4 estrelas. Será que a gente vai pegar uma com 5, galera? Vamos ver. Em compensação só veio uma... Ah, não, essa aqui é super rara. Acho que sempre vem uma super rara e uma de 3 estrelas pra cima. Todos os... Cada booster, na verdade. Vamos ver o terceiro booster aqui. Olha, temos esse velhinho aqui, zelador. Temos o cara lá, galera. Esse cara é forte, eu gosto dele. Aparece um pouco no começo lá. Que ele tem um stand do Baby... É o Baby alguma coisa, galera. Me esqueci o nome. Mas é bem forte aqui, ó. 23 anos. Ele apareceu novamente. Né? Aquele... Que faz parte do time aí. Do protagonista. Esse aqui tem um irmão, galera. Será que vai aparecer o irmão dele? Apareceu o Abaratti aqui. É uma ultra rara. Acho que as ultra raras são os personagens do time do... Do Jornal Giovanna. Que o Abaratti é bem forte. Ele é o stand um pouco... O mais fraco. Mas ele é forte, entendeu? É assim. Ele é o mais forte de quesito pra ajudar. Mas em compensação ao time, ele é o stand, na minha opinião, mais fraco. Porque o time do Jornal Giovanna é surreal de forte, galera. Por isso que ele é o mais fraco do time. Mas tirando isso, ele é bastante forte. É... Vamos ver aqui. Pegamos o... Notorious Pig é o stand dele, mas o nome... Não sei também. Mas o stand é o Notorious Pig. Aquela no avião, atrapalhando os protagonistas. Vamos colocar a carta dele aqui. Temos o Jornal Giovanna novamente. Todas as cartas, galera. Tem um foil bem top. Temos o... O cara lá. Do stand do pesca, né? Da vara de pescar. É ele que eu tava falando, né? Notorious Pig aqui. Vou deixar aqui. E veio o super raro. Que é o... Bucciarati, galera. O Bucciarati aí sendo o super raro. Bem top. Bem legal. E aqui, ó. É uma carta bem top dele. Vamos pro último busta. Vamos ver se aparece algum de 5 estrelas. Porque até agora não apareceu. O maior foi o de 4 estrelas. Apareceu aqui o Diávalo. O vilão principal dessa parte de Jojo. Apareceu novamente aqui o Bucciarati. Mas só que raro. Ah, galera. Lembrei do nome dele. É o Narantia. É o Narantia. Esse aqui, galera. Deve ser o do time de... Ih, galera. Já dá pra saber quem é o mista. Aqui deve ser do time do... É isso. É o mista. É porque não dá pra ver o nome dele. É o que tem o poder lá. Do veneno. Será que é... Galera. Diz que não, hein. Porque tá diferente aqui. E temos aqui o mista. Alto relevo. Super, super raro. 3 estrelas. Então, tivemos aqui alguns personagens da parte do time, né? É o mista. Pegamos aqui o Bucciarati. O cara com o stand do Notorious Big. O Abarati. O irmão do pescador lá. Temos o Narantia. Temos esse cara. Esse. E o Ryoto. Acho que o nome dele é Risoto. Ryoto. Esse aqui. E tem um tirão também, né? O protagonista. Não veio uma carta tão forte como os dos outros aqui. Mas, mesmo assim, é um protagonista, né? Então, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Dê like e compartilhe. Até a próxima.